Aí galera, lá vai eu de novo, detonar mais alguém na internet, eu gosto disso, francamente. Tem uns doentes aí, com problema de cabeça, e eu tô falando no plural, beleza? Dizendo que eu dei baixa no meu CNPJ, e que tem alguma coisa estranha nisso e tudo mais. Em primeiro lugar, eu tenho 5 CNPJs. Em segundo lugar, eu dei baixa no CNPJ atual, para criar um novo, por recomendação contábil, já que eu tenho um novo quadro societário, com uma nova abertura de uma holding, que agora participa de todos os meus projetos. Daí dando baixa no CNPJ, tem uns retardados, debmental, problemático da cabeça, que acha que é alguma coisa errada. Cara, o que isso tem a ver com alguma coisa, com venda de curso? Porra, esse cara é burro. Cara, essa é a coisa mais simples e idiota do planeta, porque não tem como você vender um produto sem CNPJ, né? Como que eu vou sacar mais de 20 milhões, né, sem CNPJ? 20 milhões no lançamento, inclusive, que quem me acusa não consegue fazer, saca? Porque não sabe subir a porra de uma conta de anúncio. Porque não sabe falar de marketing raiz de verdade. Só de baboseira e de treta. Só idiotice. O cara tem muita inveja e não aguenta, saca? Porque fica fazendo o lançamento e não consegue bater o que eu bati no meu primeiro lançamento. Imagina no segundo, hein? O cara, né, ou melhor, os caras, porque aqui eu não dou hype pra ninguém, tem tanta inveja, cara, que, pra você ter ideia, lança um curso e tem 20% de taxa de reembolso. Que eu sei, que eu sei, ok? Eu lancei o meu e tive menos que 5. Eu quero saber o que o meu CNPJ tem a ver com o aprendizado do meu aluno, o seu retardado, que não sabe usar nenhum microfone de lapela pra gravar um conteúdo de qualidade. Quem tá aí falando merda, abre carrinho quase todo mês, saca? Pra lançar um curso na internet. Você já me viu abrindo carrinho todo mês aqui? Por que a pessoa abre carrinho todo mês? Por que não consegue ganhar dinheiro suficiente pra pagar as próprias viagens com o conhecimento que tem? Simplesmente aplicando aquilo. Preciso de vender, sacou? Porque aí a fatura chega e o idiota que são seguidores tem que pagar. Se eu fosse um cara preocupado em fazer venda pela internet, eu tinha lançado meu curso há uns 2 anos atrás. Porque já era exatamente o que eu fazia. Lançava cursos, só que de outras pessoas. Então sentar a bunda na cadeira e fazer como ele faz, ou quer dizer, como eles fazem, e gravar um conteúdo cagado, seria a coisa mais fácil do mundo. Mas isso não é do meu feitio. Aqui o bagulho tem que ser de qualidade. Tem que ser foda. Pra vocês terem ideia, já falei isso aqui uma vez, e é pra encerrar, tá? Eu tenho nesse exato momento de 3 a 5 milhões de reais na mesa, com a reabertura do meu curso. O que eu poderia fazer? Sendo essa uma estratégia tradicional do mercado. Não vou fazer. Não preciso dessa grana. E eu falei que quem quisesse aproveitar a oportunidade, que aproveitasse quando ela estava aberta. Agora, se eu fosse o cara que está me acusando, ou melhor, os caras que estão me acusando, com certeza eu já teria aberto o carrinho, com uma desculpa muito idiota, porque, óbvio, eu precisaria do seu dinheiro, já que eu não consigo fazer tanto dinheiro quanto com os ensinamentos que eu estou te vendendo. O dia que quiserem pegar a consultoria comigo, pra aprenderem de fato o marketing de tal raiz, e pararem de falar merda na internet, eu não estou disponível. Gente, parecei muito rápido aí, mediante as polêmicas do dia, né? Vocês sabem que eu vendo curso online, mas não é segredo também que eu compro cursos online. E comprei alguns nomads por aí, né? Pra você ser um nômade digital. E posso afirmar que só um deles realmente funcionou. Pessoal, eu sei que vocês podem estar se perguntando, Finge, por que você está respondendo? Pessoal, vocês não entenderam? Eu me desvito. Porque enquanto o cara acha que vai me prejudicar com coisas idiotas, quando a coisa cai aqui, fica mais feio rindo pra ele. O meu mérito não é o mérito de ficar ganhando dinheiro na internet por crescer a audiência fazendo treta, enchendo o saco das outras pessoas. Meu mérito é de conseguir fazer isso com os conhecimentos que eu tenho. Em alguns casos, é muito bom responder. Porque a pessoa que ganha a vida fazendo treta, perde a audiência pra um cara que é mais foda que ela. Já que quando ela responde, as pessoas se tocam e observam que é um idiota aqui, afinal de contas. E eu vou continuar aqui, igual um lutador de boxe, metendo os jabs de esquerda e direita. Se eu tivesse, de fato, algo a esconder, nem aqui colocando a minha cara tapa, respondendo, eu estaria. Provavelmente eu estaria com medo agora. Quando eu entro no ringue, é pra ganhar. Tchau. 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 Tchau.